Parabéns, mulheres! Nós adoramos você aqui conosco, Ana Fontes, não se preocupe. Bom, vamos agora assistir ao vídeo do canal GNT? O GNT é o canal das mulheres. Mães, avós, tias. Mulheres que cuidam de todos, de tudo e de mais um pouco. Às vezes, até delas. Olha que luxo! Mulheres que valorizam seu tempo demais pra terem preocupações desnecessárias. É porque às vezes, você chega em casa e quer um momento só seu. Só seu e suas amigas. Só seu e sua cervejinha. Sua taça de vinho. Seu copo de smoothie. Só seu e seu travesseiro. Ou tapetinho de yoga. Cê sabe. Só seu. Bom, antes de anunciar o próximo painel, eu vou dar um recadinho. Sobre o almoço. Ele vai ser servido nesta sala mesmo, nas mesas. Mas antes, nós serviremos um coquetel lá fora no foyer. Quando retornarem, por favor, ocupem os mesmos lugares, tá bom? Bom, seguindo o nosso evento, que tá uma delícia. Espero que vocês também estejam adorando. A nossa próxima conversa é sobre, 20 anos depois, a engenharia reversa da campanha pela real beleza da Dove. Ao longo das duas décadas, do conceito campanha real... Desculpa. Do conceito campanha real pela beleza de Dove, da Unilever, lançado em 2004, coleciona diversos prêmios globalmente e impactou positivamente a comunicação de marcas e produtos de beleza. Até então, esse segmento de consumo frequentemente tinha na sua publicidade modelos e padrões de beleza bastante inacessíveis, principalmente para um país como o Brasil. O conceito foi se atualizando ao longo do tempo. Perdão. Foi atualizando ao longo desses 20 anos e hoje tem como um dos seus focos o impacto nas mulheres, especialmente adolescentes das redes sociais. Este painel reúne profissionais envolvidos na concepção inicial do projeto e quem hoje está à frente, trabalhando nos impactos desta campanha para uma discussão mais ampla sobre os propósitos da marca. Por favor, subam ao palco, Andresa Granner, diretora de marketing da Unilever. Luiz Fernando Musa, CEO da Ogilv. E para Silvia Lagnado, ex-vice-presidente global da marca Dove. E para moderar, eu vou chamar a Regina Augusto, curadora de conteúdo da plataforma Women to Watch e diretora executiva do SEMP. Bom dia a todos, todas e todes. Desculpa quem eu vou ficar de costas, odeio que tenha gente que não conseguiu olhar para todo mundo. Mas, eu sou Regina Augusto, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho cabelo na altura do ombro, cor de mel, que escondem os meus cabelos brancos. Eu estou vestida com um terninho cor-de-rosa choque, em homenagem à Rita Lee e à Barbie. Eu sou uma mulher bem baixa, então, eu uso plataforma, uns 9 centímetros de salto, e uso óculos também, óculos, como diz a Grazi Mendes, um óculos bastante estiloso. Antes de eu passar a palavra para os meus companheiros de painel, companheiros e companheiras, eu queria contar uma historinha sobre esse painel, porque esse painel, na verdade, foi o primeiro que, na minha missão, ao longo do ano, eu fico criando o conteúdo do Ementoate ao longo do ano inteiro, e esse foi o primeiro que eu tive ideia, porque eu encontrei, em agosto, no evento no TikTok, Thais Rage, que estaria conosco aqui hoje, e, numa conversa lá, era um evento sobre liderança feminina, ela me contou, ela falou, agora a gente precisa pensar em alguma coisa muito bacana para fazer o ano que vem, porque o ano que vem a campanha pela Real Beleza de Dove vai fazer 20 anos. Eu falei, jura? Que incrível. E fiquei com aquilo na cabeça, isso foi em agosto. E aí eu falei, na minha cabeça estava muito claro que precisávamos, no Ementoate 24, ter esse painel. E aí, lá no papo que eu tive com a Thais, eu já falei, vamos chamar a Silvia Lanhado, porque eu conheço Silvia Lanhado, de ouvir falar muito bem dela há anos, mas a gente nunca tinha se conhecido, porque Silvia tem uma carreira internacional muito grande. E eu falei, poxa, preciso chamar alguém da Ogov, porque a Ogov foi uma agência muito importante na construção dessa história maravilhosa que é essa campanha. E aí eu ligo para a minha amiga Karina Ribeiro um dia e falei, Karina, me ajuda a chamar quem estava lá no começo, na gestação dessa campanha. Ela falou, não, deixa comigo, vou ver, daí ela me liga um dia, me manda áudio, porque a gente troca áudios, tipo, 11 da noite a gente troca alguns áudios. E ela falou, Rê, essa pessoa é o Musa, porque o Musa estava, desde o início, ele era atendimento de Unilever e participou, e ele tem bastidores disso, enfim. E eu achei incrível ser o Musa essa pessoa, primeiro porque a gente acha importante que os homens estejam conosco nessa nossa missão, e eu acho também importante, porque 20 anos atrás, hoje pode soar estranho um homem participar de uma campanha para falar de beleza feminina, mas 20 anos atrás éramos outros tempos, então acho que a contribuição que o Musa vai trazer para esse painel é extremamente importante. Então, dito isso, eu queria que vocês rapidamente se apresentassem para a gente começar a conhecer um pouquinho desse bastidor dessa campanha maravilhosa. Começa por você, Andresa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais com eles dois, que tem tanto a ensinar para todos nós. Eu sou a Andresa Graner, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros na altura do ombro, estou usando um terninho branco com risca de giz, azul e uma blusa azul. E eu sou diretora de marketing da categoria de sabonetes na Unilever e também tenho a honra de liderar a marca Dove em tudo o que é a Master Brand, que a gente chama, tudo o que é a frente de propósito, de marca e todas as iniciativas transversais a todas as categorias em que a marca atua, dentro de todo um ecossistema da Thais, da Poli, que muitos de vocês devem conhecer. Estou parte desse time com muito orgulho. Musa. Obrigado pelo convite, Silvia, Andressa. Prazer estar aqui. Eu sou o Musa. Sou careca, tenho uma barba, estou vestido, como sempre, camiseta e calça jeans. E vou contar um pouco, o Judá aqui é contar um pouco dessa história, que acho que mudou a vida de muita gente. Silvia Lenhado. Oi, gente, bacana estar aqui. Eu sou a Silvia. Estou com o vestido que roubei da minha filha, que eu adoro, super colorido, meio marrom, cor de laranja, cor de rosa, meio transparente. Estou de cabelo preso, sou branca. E acho que só com o tamanco, que quando eu era jovem a gente comprava na rosa amarela. Agora esse eu comprei em Nova Iorque. Muito bom. Bom, gente, a Thais Raja estaria aqui conosco. Ela não está, porque nesse meio tempo entre o nosso papo e hoje, ela foi promovida diretora global de Seda e de Trezemê. E, nesse momento, ela está na Indonésia. Mas, quando a Thais vê esse vídeo... Vice-presidente. É isso. De Kerrima. Vice-presidente. Bom, Silvia, eu acho que o ponto de partida é com você. Como diz o título do painel, a gente quer saber um pouco desse bastidor, desse nascedor de uma campanha tão importante como essa. E acho que o ponto de partida de qualquer boa campanha é um bom briefing. Qual era o briefing dessa campanha? Bom, gente, eu mal me introduzi profissionalmente, mas também nem temos tempo, mas há 20 anos, eu tinha 40 anos, e tinha sido nomeada, como a Thais foi agora para a diretora global de marca, vice-presidente, foi a primeira leva de vice-presidente global de marca na Unilever, éramos 10. Eu tive o privilégio, naquela época, de escolher a Dedo, escolhi Dove, fui para os Estados Unidos, eu estava morando na Inglaterra, eu saí do Brasil com 25 anos, sou engenheira da Poli, entrei com um monte de gente há muito, muito tempo na Unilever, fiquei lá 25 anos, e nessa época, eu já tinha ido 10 anos em Londres, já tinha meus filhos, já estava na Argentina, e fui para os Estados Unidos, pertinho de Nova Iorque, liderar a marca Dove. E nessa época não tinha muito um briefing, não, era assim, cataram 10 de nós, cada um para uma marca, e a marca estava crescendo muito, a gente estava lançando um monte de coisas diferentes, eu tinha trabalhado por muitos anos no lançamento de desodorante Dove, por exemplo, e estava muito claro que a gente tinha uma campanha que não funcionava mais. Era uma campanha originalmente maravilhosa, era uma campanha que tinha sido inventada nos Estados Unidos, chamava Conviction of Users, e tinha virado a marca nos Estados Unidos, e todo mundo, no mundo inteiro, que lançava, que testava Dove, dizia que o sabonete, que nem é sabonete, Dove is not a soap, era muito grudento, e tinha bombado, e não tinha dado certo na pesquisa, não ia lançar. E a gente tinha um CEO na Unilever que falou, I don't care, launch it. E nessa época, essa campanha, que chamava Conviction of Users, tinha dado super certo nos Estados Unidos, só que ela tinha sido meio que destruída, porque era muito difícil produzir, eram mulheres que a gente achava na rua, dava o produto, ela usava o produto, contava histórias de como o produto tinha feito uma diferença para ela, não que tinha feito, mas como tinha feito, e eram histórias muito lindas, quando dava certo, mas era um trabalho enorme, pegava cem mulheres, usava o produto, contava histórias, filmava, jogava fora, enfim, então era um testimonial que a gente já viu 500 mil, que todo mundo acha que é tudo igual. Mas tinha uma teoria muito linda por trás. E eu adorava a marca, já tinha lançado a Desodorante com essa campanha, já tinha sido de sucesso, mas estava uma meleca, parecia tudo, um copiava o outro. E daí os países começaram a fazer outras campanhas que eram iguais às outras marcas de beleza. Então, na verdade, eu decidi que essa era a prioridade maior para a marca, a gente estava lançando hair, skin care, estava lançando um monte de coisa, e escrevi o brief, sozinha, não, foi um processo supercumprido, até chegar a um briefing que, na minha opinião, representasse tudo o que havia de lindo e maravilhoso na história por trás da Conviction of Users Campaign. E daí chegamos, depois de um ano e meio, num trabalho enorme de pensar no posicionamento, milhões de workshops pelo mundo inteiro, acho que foram 700 pessoas que a gente conversou, lançando o posicionamento, a teoria de beleza, que era parte do posicionamento, e o brief, que era uma pagininha curtinha de 20 linhas. E depois acho que a gente vai chegar a um outro ponto, que foi daí o desenvolvimento criativo. Mas, enfim, foi um brief, quando você lê hoje, muito simples, que demorou bastante para chegar nele, e que nada mais era do que um resgate ao, na minha opinião, mais lindo e maravilhoso que tinha por trás do sucesso da marca, quando ela foi lançada globalmente, super de sucesso com aquela campanha antiga. O que você destacaria ali que era central nesse briefing? A linha do briefing era muito simples, acho que eu nem sei falar em português, eu não contei aqui, mas eu saí daqui, acho que eu falei, saí daqui com 25 anos e só voltei agora, depois de aposentada, com filho crescido. Mas o briefing dizia que era o único, era debunk beauty stereotypes. E, por isso, inspire as mulheres a se sentir bem consigo mesma e se cuidar. Então, tinha umas palavras-chave, debunk beauty stereotypes, na época era novidade, inspire, eu vi muito trabalho criativo que debunk stereotypes, mas fazia você ficar triste, então, tinha que ser inspiring, e só. E tinha umas coisinhas a mais, mas era só isso. Mas eram palavras, de fato, muito inspiradoras. Aí, Musa, eu acho que, como você participou de várias fases da campanha, mas desse início, da sua perspectiva como agência, fazer parte de um processo global como esse, que você já tinha essa experiência global com outros clientes, enfim, mas especificamente nessa campanha. Conta para a gente, da sua perspectiva, como foi essa experiência. Na verdade, a Silvia está sendo bem modesta aqui, porque eu acho que o grande ponto todo foi a liderança que ela imprimiu nesse processo, a ambição que ela trouxe. E ela escolheu as pessoas, eu conheci a Silvia já, a gente fazia adobo e desodorante, ela na Argentina, a gente fazia os testemunhais, a gente estava sempre buscando alguma coisa, e ela acabou me levando. Naquela época, nem em inglês eu falava, ela falava, Musa, vem, eu falo português, vamos lá, você se vira comigo lá. Era isso, a culpa é dela. Mas acho que ela... Agora é fácil falar debunk stereotypes e falar que este é um briefing. Mas ela abraçou o propósito da marca e ela criou uma empresa dentro da Unilever que se chamava Dove. Esse é o ponto. E todo mundo que era parte daquele time, seja a agência ou seja a Unilever, e aí, independente, tinham homens, mulheres, enfim, era quem tinha ali, era das diferentes categorias, acima da Unilever existia Dove. E eu acho que isso era a sensação que a gente tinha. Eu não sei se foi um fato daquelas pessoas todas estarem juntas naquele momento, mas tinham muitas pessoas interessantes trabalhando ali com a Silvia, e ela liderou, e ela puxou essa ambição. Ela falou, não vou fazer só mais um trabalho aqui com essa marca. Então, eu acho que o grande diferencial, que eu acho que é raro isso, e ela é um dos clientes mais brilhantes que eu trombei na vida, de longe, by far, sem a menor contestação, é esta capacidade de inspirar, antes mesmo de a gente saber o que a gente iria fazer, porque a gente estava buscando alguma coisa que era para revolucionar. É muito simples a gente olhar aqui vinte e poucos anos depois e falar, legal, falar de estereótipo de beleza e tal, mas há vinte anos atrás ninguém falava isso. E você falar isso dentro de uma companhia que também batia em estereótipos, que também construía outras marcas e estava na beleza, também estereotipando, seja qual for o estereótipo. Então, eu acho que o primeiro passo aqui foi a liderança e a ambição de falar, vamos, vamos fazer alguma coisa que nunca ninguém fez, vamos mudar essa história aqui. Não era nem da marca, eu acho que era a história das pessoas que estavam no... das pessoas e da marca. E isto, de verdade, eu nunca mais toquei. Em 30 anos de profissão, esse tipo de coisa eu nunca mais toquei. Eu acho que Dove fez isso na vida de muita gente. Isso é bem bacana. Andresa, daqui a pouco eu te chamo para conversa. Como você é mais novinha, você vai entrar quando a gente falar do presente. Pegando esse gancho do Musa, Silvia, você deve ter sofrido várias resistências internas e comprado algumas brigas ali. Como que foi isso? Que estratégia que você usou para lidar com isso? E só um comentário que o Musa falou, além dos elogios, obrigada. É que eu não tinha a menor ambição na época de revolucionar nada. era a única coisa que eu ia corrigir ou talvez colocar de outro jeito. Era o briefing em si que me movia. Tem um lado pessoal, eu sou uma de três irmãs, eu me achava mais feia, minha mãe é linda, maravilhosa. Ou seja, eu tinha uma coisa pessoal de muito fácil gostar da marca. Mas eu achava que era um desastre a campanha, o que tinha acontecido com ela e que tinha que ser consertado. Eu tinha tido esse emprego que eu falei, eu vou se for em Nova York, eu vou se for Dove, me deram tudo isso, eu me senti numa obrigação, e eu sou superperfeccionista, fui superworkaholic, queria fazer algo bem feito e achei que essa era a missão mais valiosa e importante na época. Então, não era transformar a marca e fazer algo bacana, não era revolucionar o mercado de publicidade, nada disso, não era a minha intenção. Teve muito não, porque a gente chegou nesse gancho, talvez, de debunk stereotypes, e ficou meio óbvio, mesmo quando o brief começou a ser escrito, que não ia ter mulher, como a gente está acostumada a ver no mundo de beleza. E a marca tinha uma ambição muito grande de entrar em categorias mais de beleza. Estava começando em hair care, queria entrar em skin care, que, na verdade, nunca deu muito certo. E eu achava que a gente tinha que fazer parte num diálogo sobre a beleza, mas tinha que ser do nosso jeito. Então, eu tinha um chefe que eu amo, que é muito amigo, talvez o meu melhor amigo até hoje, o Simon, que falava, está aí, como é que vão as suas mulheres gordas? Então, era assim, já no briefing, porque, obviamente, algumas das imagens... Então, tinha tanto uma brincadeira, sabe, assim, tirando o sarro, não vai dar certo nunca, como algumas pessoas muito sêniores, ou umas pessoas das quais eu precisava, porque era um cargo, como o Musa falou, era um cargo que eu não tinha jeito, tinha que influenciar emocionalmente e trazer junto, porque a Unilever é gigante, eu estava sozinha em Nova Iorque com esse cargo, mas tinha um monte de gente no mundo inteiro com dinheiro para fazer o que quisesse. Então, foi um trabalho muito forte de cativar as pessoas com esse briefing e tentar não me deixar levar pelos outros muitos que achavam que era maluco isso, que não existe isso no mercado de beleza, que não ia funcionar nunca, que ia destruir a marca, e eu não tinha provas, eu tinha provas de que o insight era válido e de que era uma necessidade valiosa, mas eu não tinha uma pesquisa que dizia que isso ia dar certo. Não sei, foram várias coisas, vários workshops, vários retiros, vários catando as pessoas que acreditavam, e na hora que eu estava prestes a decidir, pedindo para as que acreditavam, não deixam eu desistir, porque tinha um dia que você achava que eles tinham razão. Acho que só um outro comentário, a gente vai mostrar um outro filme agora, que eu acho que é bacana como evidência, tinha algumas pessoas que entraram com tudo nisso, e um grupo que fez isso foi uma equipe no Canadá. A Brand Manager, a agência, ficaram superfanáticos, me ajudaram muito, e acho que não é coincidência que foi uma das equipes que fez muito trabalho, muito bacana na época, o Musa vai contar, acho que de alguma experiência aqui no Brasil, também foi uma potência nisso, mas esse filme, Evolution, que a gente vai mostrar, que foi um dos filmes, você tem que lembrar que na época não existia social media, era o comecinho do Web 2.0, para quem aqui conhece a história da internet, e então a gente na época usou outdoors, posters, porque a gente queria, a campanha criativa tinha que gerar discussão, mas não tinha como gerar discussão na internet, porque nem existia, estava no comecinho do 2.0. Mas o Canadá pegou uma ideia, por sinal, era uma ideia interna, para o self-esteem, não importa, mas eles fizeram esse filme que deu muito, como eu disse, hoje seria muito likes, muito follows, viralizou, sem existir o que existe hoje para viralizar, viralizou muito, acho que vocês conhecem, talvez, vão mostrar. Isso, que é a campanha que deu o pontapé, vão colocar a campanha Evolution. Isso não foi o filme oficial que lançou a campanha, mas logo em seguida a equipe do Canadá já veio com esse próximo passo criativo. Exatamente. O que é isso, que é isso, que é isso, que é o filme oficial que lançou a campanha, e 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 o filme oficial que lançou a campanha, A CIDADE NO BRASIL 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 Ela era linda, então você podia ver as boas. E o chin, ela era uma linda, linda... ...cinn. Ela tinha linda olhos. Ela lit up quando ela falou. A linda linda. Ela tinha blue olhos, muito bonita. Então, aqui nós estamos. Esse é o desenho que você me ajudou a criar. E essa é a desenho que alguém escreveu de você. Essa é a desenho. Ela se parece mais fechada e fadida. E sadida, também. A segunda, ela parece mais abençada, amigável, e feliz. Eu acho que mais grata-feira de minha naturalidade. É impactante a escolha de amigos que nós fazemos, a job que nós aplicamos para, como nós tratamos de crianças. É impactante tudo. Não é mais importante para a sua felicidade. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. 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 We spend a lot of time, as women, analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Yeah. 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 Eu acho que... Enfim... Eu toda vez que vejo esse filme, ele me acha comigo. É engraçado. Faz um tempão que eu não via. Bom, acho que ao longo... Aí, Andresa, trazendo você para a conversa. Ao longo desses 20 anos, muita coisa mudou, a sociedade mudou, os próprios padrões do que é beleza feminina. Os corpos femininos hoje são muito mais diversos. Como que é o desafio de liderar hoje uma marca tão importante? Porque essa campanha ajudou a marca a ficar muito importante no portfólio da companhia. Compartilha com a gente um pouco sobre isso hoje. Acho que primeiro reconhecer o desafio que é. Porque, diferente daquela época onde não se falava disso, onde essa história de beleza real rompeu os paradigmas, hoje é senso comum. Não tem como você ser qualquer marca no mercado, não só de beleza, no mercado, de uma forma geral, sem trazer a diversidade, a representatividade. Então, ficou mais difícil o trabalho. Acho que essa é a primeira coisa. Mas, para mim, um dos grandes fatores de sucesso de Dove é a consistência. A gente não perdeu a raiz do posicionamento que foi criado 20 anos atrás. Nem eu e o time que lidera isso hoje no Brasil, no mundo, mas, ao longo dos 20 anos, tem princípios e valores muito claros. Todo mundo fala deles. Quando as pessoas entram em Dove, citam o vídeo, citam os princípios, citam de onde veio o insight. Isso é parte do nosso dia a dia. Então, acho que a consistência do posicionamento é muito importante, mas aí a gente tenta trazer roupagens diferentes nas execuções, de acordo com as pautas novas que vão surgindo. Então, numa era onde as redes sociais ditam comportamento humano, onde o Brasil é um dos países que mais seguem influenciadores no mundo, eu preciso trazer esses territórios para a conversa. Então, hoje a gente fala, por exemplo, de beleza real, de beleza sem padrões, à luz de uma problemática de quanto as redes sociais podem ser tóxicas para meninas e mulheres que estão ali consumindo o estereótipo de todo dia, mulheres fazendo dicas de como ficar mais magra e etc. Essa pauta continua sendo uma verdade hoje, só que de uma outra forma, por um outro ângulo. Então, a verdade é que a gente mantém o posicionamento consistente e traz os ângulos na execução de acordo com o contexto atual para continuar construindo essa relevância, essa conexão com as mulheres. Tem até um videozinho bem rápido de uma campanha recente que a gente fez agora, que é o Contrato Sem Filtros, onde a gente convidou influenciadoras para assumirem o compromisso de não publicarem mais nada nas suas redes, seja conteúdo publicitário ou não, com filtros que distorçam as suas imagens, como uma forma de alerta, de inspiração para essas meninas e mulheres serem convidadas também para participar disso. A gente tinha uma petição junto dessa campanha que convidava consumidoras reais, mantendo a consistência, o lastro do passado, para aderirem a esse movimento junto com a gente. Isso aconteceu de uma forma muito importante, muito clara. E foi o começo de uma jornada nossa, por exemplo, para incluir essa pauta de redes sociais, etc., dentro do nosso always on de marca. Não é que a gente vai lá, faz uma iniciativa, porque isso é oportunista naquele momento, cabe naquele momento. É a partir de um gancho criativo como esse, que a gente vai mostrar rapidamente aqui, como isso faz parte, se torna parte da pauta da marca no dia a dia. E aí acho que a história fecha muito melhor. Vamos passar, porque o tempo já está quase estourando. Vamos passar esse filme, que ele é bem recente. Sim, é bem recente. Sim. Vamos passar. Aí a gente já conclui o painel, infelizmente. Os filtros têm um papel enorme na crise de saúde mental dos jovens. E a gente precisa fazer a nossa parte. É filtro que aumenta a boca, que afina o nariz, que engrossa a perna, que te estica, te encolhe. Essa sou eu, sem filtro nenhum. Eu me comprometi a não usar filtro ou manipulação na minha imagem com as coisas que eu entrego aqui para vocês, sendo publicidade ou o que quer que seja. Eu me comprometo com você a ser real. A mostrar a minha beleza real. Agora é muito rapidinho, porque o tempo está estourado. 30 segundos para você falar dos 20 anos, o que vem por aí. E aí o recado final de Musa e Silvia sobre o legado dessa campanha. Claro. 20 anos. Acho que a primeira coisa, fazer aniversário de alguma coisa em uma marca só importa para quem está lá dentro. Porque para o consumidor, o que tem a ver fazer aniversário? Acho que a primeira coisa é, 20 anos é uma celebração, sim, da consistência desses últimos anos, dessa quebra de paradigmas que Dove trouxe. Mas, mais do que isso, é ser lá um compromisso com o futuro, com os próximos 20 anos. O que eu posso adiantar da campanha é que não dá para falar de futuro hoje e de futuro na indústria da beleza sem falar da influência das redes sociais, da inteligência artificial, das tecnologias. Então, vocês vão ver algo muito sobre esse caminho no que a gente vai apresentar em breve, muito em breve. E acho que só para fechar, também falando de consistência, quem está criando essa campanha de 20 anos para o mundo é uma agência brasileira, do Brasil para o mundo, mantendo aí o legado do que a gente começou com esses dois ali lá atrás. Então, é por aí. Mas, em breve, daqui uns 15 dias, vocês vão saber mais sobre. Obrigada. Qual que é a agência? Soco, inclusive, estão representados aqui. Maravilha. Então, sim, do Brasil para o mundo de novo. Obrigada. Musa, o que fica dessa experiência e dessa campanha tão emblemática? Eu acho que, assim, o que eu tenho falado sempre é como o que a gente faz, publicitariamente falando, é bobagem. E só faz sentido quando a gente usa a criatividade para afetar a sociedade, mudar um comportamento e levantar um ponto. Eu acho que, assim, eu volto a falar. Os exemplos que a gente tem aqui e o que a gente está discutindo, a gente tem a chance de mudar a vida de uma pessoa ou de várias e usar a criatividade, que é o que nos diferencia. Então, eu continuo fazendo e acreditando nesse convite. Não há nada melhor que a criatividade para mudar a sociedade e hábitos das pessoas. Acho que é isso. Fechando com você, Silvia. Gente, eu estou mudando de vida, não tenho o menor plano de voltar para a vida corporativa, mas eu tive muita sorte, uma carreira muito bacana, uma engenheira que virou marqueteira. Fiz muita coisa que não tem legado nenhum, como todas nós vamos ter feito, porque o dia é uma correria, a vida, sei lá. Mas eu acho que tem poucos exemplos como esse. Esse, obviamente, mudou muito a minha carreira. Eu tive alguns cargos super bacanas depois que acho que sem ter tido essa experiência eu não teria tido. Mas eu acho que para algumas poucas coisas, eu acho que o trabalho que eu tive de chegar num briefing que realmente estava certo, intelectualmente correto e emocionalmente poderoso, e depois de sentar e dizer não, 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 trilhões de vezes para caminhos criativos até achar que, sim, esse acertou, valeu super a pena. Então, eu sei que é um pouco difícil fazer isso no dia a dia, mas acho que para algumas poucas escolhas que vocês achem que realmente vale a pena, vale a pena aperfeiçoar o objetivo e vale a pena esperar até ele se realizar. Maravilha. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.